Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu postei o vídeo desse pano de prato com este barradinho econômico que pode ser feito para o Natal. Aí quem não viu ainda o vídeo desse pano está num vídeo anterior a este e hoje eu resolvi fazer o passo a passo deste barradinho super fácil pode ser feito só com uma cor com as cores do Natal e com outras cores. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha linha de algodão, linha de seda, que é a linha de prolipropileno. Então o pano tem essa estampa. Eu não fiz caseado em toda a volta porque é um pano simples para secar a louça. E o caseado para fazer este barradinho eu contei com múltiplos. Então aqui no início da carreira conta cinco espaços, quatro espaços mais um. aí vem contando de quatro em quatro espaços até o final do pano. Este barradinho ele é feito com cinco carreiras, mas quem não quiser fazer as cinco carreiras carreiras, pode fazer com quatro. Mas apesar de ser feito com cinco carreiras, ele é super econômico. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Uma linha na cor verde musgo e uma linha vermelha mesclada. Essas linhas, elas têm os tecs 295. E vou utilizar também um pano de amostra. Que eu fiz o caseado com três correntinhas de espaço. Vou deixar o vídeo desse caseado fixado também no primeiro comentário para quem não souber fazer. Então aqui nesse pano eu fiz cinco espaços no início e mais dois grupinhos de quatro espaços. Fiz na frente do pano caseado e vou começar na frente a primeira carreira. Mesmo que seja feito só com uma cor, tem que ser começado na frente, porque são cinco carreiras. Se for fazer quatro carreiras, aí começa atrás do pano. Ou se não, começa na frente mesmo, porque vai ter que cortar para fazer da outra cor. Se não for fazer com outra cor, aí começa atrás. Então, já voltei aqui no início e amarrei a linha aqui no ponto baixo aqui do canto. Venho no mesmo espaço, vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três, três que equivale a um ponto alto e duas de espaço. Agora, eu venho dentro do espaço aqui desse primeiro espaço e faço um ponto alto. Então, eu fiquei com um pontinho V. Subi as três correntinhas, as cinco correntinhas no ponto baixo e fiz um ponto alto aqui dentro do espaço. Vou fazer uma correntinha de espaço apenas, mas se precisar de mais, pode fazer mais para não ficar esticado. Eu vou precisar de apenas uma. Fiz uma correntinha, vou fazer uma laçada, pular o segundo espaço e venho no terceiro. No terceiro espaço, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas de espaço e mais três pontos altos. No mesmo espaço. E vou ficar com esse leque. Faço uma correntinha de espaço, uma laçada, pulo esse próximo espaço e no próximo eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto, formando o ponto V. Uma correntinha de espaço, uma correntinha de espaço, uma laçada, pulo um espaço, no próximo eu vou fazer o leque. Então, vai ser assim a sequência. Um ponto V e um leque. Sempre pulando um espaço. Então, pessoal, já estou chegando no final da carreira. A primeira carreira aqui na frente do pano. Fiz um leque, vou pular o penúltimo espaço e dentro do último eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e vou fazer o último ponto alto aqui no ponto baixo do canto. Que eu quero que fique bem na beiradinha, pra ficar retinho o trabalho. Então, comecei com um ponto V e terminei com um ponto V. Agora, já vou virar atrás do pano, no avesso, pra começar a segunda carreira. Então, virei aqui no avesso do pano, eu vou passar pra dentro aqui do espaço do ponto V. E vou fazer um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Que equivale a um ponto alto e duas correntinhas de espaço. Então, eu fico com cinco correntinhas. E agora, eu venho dentro do ponto V e faço um ponto alto. Então, fica assim, carretinha aqui na beiradinha. E eu fiz o ponto alto pra completar o ponto V aqui dentro do espaço. Agora, faço uma correntinha de espaço. Mas, se precisar de mais, pra não ficar esticado, pode fazer mais. E venho dentro do leque. No espaço do leque, eu vou fazer o leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, agora, vai ser leque sobre leque e ponto V sobre ponto V. Fiz o leque, faço uma correntinha e aqui dentro do ponto V eu vou fazer o ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Uma correntinha depois que eu fiz o ponto V e vou fazer leque sobre leque. Então, pessoal, cheguei aqui no final e vou terminar com o ponto V. No final da segunda carreira, fiz um ponto alto, duas correntinhas e vou fazer o último ponto alto aqui na terceira correntinha do ponto V. Do último ponto. Então, fica assim. Como comecei. Viro na frente e vou repetir. A terceira carreira é igual a primeira e a segunda. Então, eu vou fazer mais duas iguais, que são quatro carreiras iguais. Virei aqui na frente e passo para dentro do ponto V e faço um ponto baixo. Subo as três correntinhas que equivalem a um ponto alto e duas de espaço. Então, fico com cinco. E faço mais um ponto aqui dentro do ponto V. Agora, já faço uma correntinha e vou fazer leque sobre leque e ponto V sobre o ponto V. Então, vou fazer mais duas iguais. Então, cheguei no final da terceira carreira, fiz uma correntinha depois que eu fiz o leque, um ponto alto dentro do ponto V, duas correntinhas e vou fazer o segundo ponto alto do ponto V na terceira correntinha. Terminei a terceira carreira, vou virar para fazer a quarta carreira, que é igual as três primeiras carreiras. Então, volto aqui, venho aqui dentro do ponto V, faço um ponto baixo, três correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais duas de espaço. Fiquei com cinco, venho dentro do espaço do ponto V e faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou fazer leque sobre leque, ponto V sobre ponto V. Então, pessoal, cheguei no final da quarta carreira, aqui no avesso do pano. Fiz o ponto V, fiz o último ponto alto na terceira correntinha e vou fazer uma correntinha e cortar a linha para arrematar a carreira. Porque eu vou virar na frente e vou começar com a linha vermelha. Então, até aqui ficou assim. Viro na frente e vou prender a linha vermelha aqui em cima desse primeiro ponto alto do ponto V. Então, pessoal, eu amarrei a linha mesclada aqui em cima desse primeiro ponto. Que dentro dele, escondi a ponta atrás para não ficar atrapalhando. Agora, venho no mesmo espacinho onde eu amarrei a linha em cima do ponto. Puxo a laçada e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo em cima do ponto, venho dentro do ponto V e faço mais dois pontos baixos. Ficando assim. Faço agora uma laçada sem fazer nenhuma correntinha. Fiz uma laçada e venho em cima do primeiro ponto alto do leque. Faço um ponto alto, ficando assim aqui no início. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto do leque. Fico com três. Faço dois no espaço do leque. Ficando assim até aqui. Faço uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto aqui em cima do último ponto. Que é o quinto ponto, porque eu tinha três no leque e fiz dois no espaço. Então, fiz três correntinhas e venho em cima do último ponto e faço mais três pontos altos. Com as três correntinhas do início, eu fico com quatro. Volto no mesmo espaço do leque e faço mais dois. Venho desse lado nos três pontos do leque e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Sem fazer nenhuma correntinha, eu venho dentro do ponto V e faço dois pontos baixos. Então, o primeiro motivo já ficou assim. Desse ponto baixo, faço uma laçada e venho no primeiro ponto alto do leque. Faço um ponto alto para cada ponto e fico com três. E no espaço eu faço dois e vou ficar com cinco. Subo as três correntinhas que equivale a um ponto alto em cima do último ponto e faço mais três em cima do ponto. E fico com quatro. Faço mais dois pontos altos em cima, dentro do... no espaço do leque. Então, fica com essa bolinha. Fica essa bolinha aqui em cima, que é um ponto tombadinho. Desse lado eu vou fazer os três pontos altos. Então, agora vai ser só repetição. Fiz os pontos altos, já venho dentro do ponto V e faço dois pontos baixos. E eu terminei aqui o segundo motivo. Vou continuar e volto no finalzinho para terminar a carreira. Então, pessoal, já terminei aqui o último leque. Agora, eu vou fazer, vou terminar como comecei. Então, eu já fiz aqui os pontos desse lado, venho dentro do ponto V, desse último ponto V, faço dois pontos baixos. E aqui nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou terminar com um ponto baixíssimo aqui em cima desse ponto aqui do ponto V, faço uma correntinha e corto a linha. Ficando assim os três motivos. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. As pontas das linhas têm que ser escondido atrás de cada cor. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.